Estamos aqui na Avenida 25 de Agosto com a Norte Sul na região central de Rolim de Moura onde aconteceu um pit stop referente ao Agosto Lilás Quem traz mais informações é a idealizadora desse movimento, Cláudia Ferrari Nós enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada como a gente já costuma dizer, nós temos uma função social não só ficar no meio dos advogados e resguardá-los os interesses dessa classe mas de levar para a sociedade o conhecimento, a importância que o Agosto Lilás tem quais são as tipificações do crime, o que é considerado a gente está entregando aqui hoje no centro um material muito interessante nós temos o violentômetro que está identificando os meios de comunicação a gente tem diversos parceiros aqui hoje também o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, a própria DEAN as entidades do município também abraçaram a causa então é uma causa que nos traz preocupação, que tem relevância e a gente precisa conscientizar a população do grau de importância que tem não só a violência, mas também a agressão contra a mulher e lembrando que ela serve também para o homem a gente sempre alude a mulher, mas por ela ser a parte mais fraca da relação mas a gente tem que fazer essa alusão muita aceitação, o pessoal tem respeitado, parado, aceitado as nossas abordagens é muito interessante, a população sente também essa necessidade de estar sendo lembrada, então para a gente estar sendo muito gratificante estar aqui divulgando isso e tendo essa adesão da sociedade O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi parceiro dessas ações que visam inibir a violência contra as mulheres nesse sentido, por exemplo, o Conselho Federal tem criado várias formas de alcançar os municípios de todo o país são várias etapas desse movimento nós temos vários e vários parceiros a nível de seccional e a nível de subsessão aqui no nosso município temos a Patrulha Maria da Penha que é um parceiro que sempre está junto nessas ações temos várias outras entidades então assim, o posicionamento do sistema OAB é sempre ser parceiro para fortalecer cada vez mais essa campanha do Agosto Lilás A CAARO significa Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia é um braço da OAB e esse setor, a CAARO, ela é encarregada de cuidar da assistência dos advogados e não só dos advogados, também da sociedade de um modo geral então hoje a CAARO está aqui presente nesse pit stop de conscientização do combate à violência contra a mulher abraçando essa causa, ajudando na entrega de material para poder buscar realmente de fato essa conscientização para que as pessoas entendam a importância desse assunto de modo geral, falando hoje aqui eu notei que foi uma adesão positiva, bacana o pessoal aceita o que a gente entrega para eles o material, os materiais o pessoal está, de modo geral, falando, está tendo uma boa adesão nesse mês, nós estamos aí com várias ações ontem nós já estivemos com uma palestra sobre educação financeira para as mulheres onde a gente ensinou ali o passo a passo de como ela ganha força como ela se empodera ali para que ela consiga tomar as melhores decisões quando ela está dentro de um relacionamento abusivo faz toda a diferença e a gente utiliza como uma das ferramentas no combate a violência essa questão da dependência financeira e emocional ela é algo que mantém a mulher às vezes presa ali dentro desse relacionamento abusivo E com relação ao Augusto Lilás, ô Mônica? Hoje a gente está aqui nesse projeto, nessa ação junto com a UAB, o Ministério Público as Polícias Militares e Civil a Prefeitura também, junto com o CRES está aqui presente o SEMAS, nós estamos fazendo esse pit stop trazendo informação, porque nós acreditamos que é através da informação que tanto as mulheres quanto os homens se conscientizam da importância do combate da violência contra a mulher Isso é muito importante para mostrar para as mulheres que tem todo um amparato, tanto do Ministério Público como da Justiça que está junto com elas e está também agindo por elas então é por elas e com elas e as mulheres precisam saber que quando elas passam por dificuldades situações de violência em casa não só a física, como a moral, a psicológica elas podem estar procurando a Justiça podem procurar a Delegacia podem procurar o Ministério Público que nós vamos tomar todas as providências que forem necessárias para ajudar a resolver o caso delas Você faz parte de uma promotoria criminal como é que estão as estatísticas com relação a questão da violência contra a mulher de que formas elas estão chegando nos últimos tempos? O número, ele sempre cresce e a gente nunca sabe precisar se é porque os casos estão aumentando ou se as mulheres estão se sentindo mais seguras para poder procurar a Justiça para poder denunciar, poder relatar o que vem acontecendo Durante a pandemia a gente teve um aumento muito significativo desses casos de violência doméstica e é uma violência que precisa ser combatida não só a violência física mas também a violência psicológica contra a mulher E a cidadã Mayra, o que acha de ações como essa? Ah, eu acho excelente, né? Eu acho excelente porque essas ações mostram que as mulheres lembram elas de que elas podem procurar a Justiça que tem pessoas que estão dispostas a ajudar que estão dispostas a lutar por elas e isso às vezes precisa ser lembrado porque às vezes uma vítima de violência não só como outra mulher mas qualquer outro tipo de violência pode achar que está esquecida ou que não é lembrada então esses momentos são importantes para lembrar que tem toda uma estrutura tem toda uma rede de apoio e que está aqui para poder receber essas mulheres Abosto de Lilares!